Ao vivo aqui da Praia Grande, vamos com mais uma apresentação de solo. Thaís Fidelis. Vamos acompanhar a Thaís, que é o grande nome da ginástica, finalista mundial e quarta colocada em 2017 nesse aparelho. Ela faz uma sequência acrobática seguida com muita dificuldade, porque é uma sequência, além de ser de grau de dificuldade alto, ela é uma sequência ligada que se torna muito bonito, visualmente muito bonito. Voltando também com o Sukahara, que também é uma acrobacia bem difícil, muito bem executada. Música Uma prova linda, linda, linda da Thaís. Dificuldade alta, bem executada. Nossa, eu fico muito feliz de ver as nossas atletas com potencial e fazendo tão lindo uma prova, e que é uma finalista mundial nessa prova. E vem aí mostrando porque que é uma finalista mundial, quarta colocada no mundial de 2017. Nossa, só tenho que parabenizar a Thaís por esse trabalho lindo que ela vem fazendo. Que legal, né? A gente poder acompanhar a Thaís de perto, fazendo uma apresentação dessas aqui na Praia Grande, para a gente ver o nível do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Artística por equipe realmente sensacional. Realmente foi uma série muito boa, muito forte. Todas as acrobacias bem finalizadas, cravadas, os saltos ginásticos limpos, realmente uma prova muito boa. E Gui, eu chamo a atenção para a hora que ela saiu, o cumprimento dela com as outras atletas da sua equipe, com a sua técnica também. Foi uma sensação de alívio, assim, foi um sorriso de alívio que soltou a Thaís Fidelix aqui do meu lado. Aí ó, tá dando um sorriso, um beijo aí para a nossa câmera. É assim que a atleta se sente, Dani, quando faz uma série boa. E aí